Encontrei minha lacraia de estimação lacrécia sem vida, certo dia quando eu fui alimentar lacrécia vi muitas formigas e ela não se mexia de forma alguma, pois essas formigas são venenosas e essa lacraia foi um dos pets mais fofos que eu já tive, então decidi eternizá-la na resina. Coloquei álcool nas formigas para deixarem a lacraia em paz e já comecei a fazer o ritual de eternização, coloquei a lacraia no isopor e os alfinetes para prender, mas as formigas adoraram a carne da lacraia e mesmo depois de mudar de lugar continuaram comendo a minha lacraia e esse processo de secagem demorou 3 meses, pois a lacraia tem muita carne e o processo de secagem é muito lento. E foi assim que ela ficou, pegou um pouco de mofo, mas ela estava inteira e pronta para ser eternizada, coloquei as duas camadas de resina e 48 horas depois esse foi o resultado, essa peça ficou muito linda e vai ficar eternizada eternamente, pois essa lacraia foi um dos meus pets mais incríveis.